Então pessoal, hoje nós estaremos entrevistando, é um programa de entrevista, vamos entrevistar um pastor de uma igreja e o interessante, ele vai contar para a gente, além de muitas coisas interessantes, um fenômeno luminoso que ele viu no Monte Sinai. Ah, e a propósito, eu estava junto, então vamos lá que essa entrevista vai ter muita coisa aí legal, vamos comigo. Olá pessoal, hoje nós estamos aqui na Comunidade Cristã Renovo Celeste, estamos aqui com meu amigo, o pastor-presidente José Maurício Talão e ele vai estar falando aqui coisas bem interessantes para nós, alguns mistérios bíblicos, né pastor? Está preparado? Então, aí a gente vai ser um programa diferente hoje, um programa de entrevista. Quer tecer algumas considerações para os nossos internautas? Olá amigos do programa Enigmas e Mistérios, estou aqui com o meu amigo Edson Boaventura e hoje nós vamos falar de algo muito especial, que são os mistérios da Bíblia, são mistérios que para algumas pessoas é enigmas, mas eu tenho certeza que hoje nós vamos desvendar alguns enigmas aqui, esse programa vai ser bem legal e bem gostoso aí para vocês que estão nos assistindo aqui pela internet. Então, como é um programa de entrevista, né, então gostaria assim de fazer uma primeira pergunta, né, há quanto tempo o senhor tem no Ministério Evangélico aqui na Moca, tem ocorrido coisas assim extraordinárias nesse Ministério, eu queria que você contasse um pouco a respeito da sua trajetória. Sim Edson, tem acontecido bastante coisa, nós estamos aqui na Rua da Moca há 14 anos, exercendo o ministério pastoral, sou convertido já há 21 anos e dentro da igreja já aconteceu muitos mistérios interessantes, né, que nós podemos revelar através da Bíblia Sagrada. Há algum tempo atrás, dentro da igreja, o chão da igreja ele ficou com muito óleo, né, Deus ele derramou uma unção aqui tremenda dentro da igreja e foi um mistério que muita gente ficou impactado com, por ver, né, esse derramamento de óleo dentro da igreja. Em outra ocasião também, o senhor ele derramou pó de ouro na mão dos membros da igreja, né, sobre a minha vida. Então, existem alguns mistérios bacanas que nós podemos falar dentro do programa e dentro daquilo que você quer saber através de nós. Certo. Então, eu vou fazer uma outra pergunta. A Bíblia, ela é recheada, assim, de coisas interessantes, né, que é para a vida do cristão, né, não só para a vida do cristão, aquele que aceita Jesus, mas também para os gentios também. E uma coisa interessante, falando de mistério, o livro de Efésios, né, que foi escrito lá uma carta por Paulo de Tarso, ele consta ali no seu capítulo 3, versículo 3, o 4 e o 9, ele fala de mistério. Então, eu queria que você explicasse que mistério é esse que o apóstolo Paulo se refere. É, pessoal, essa pergunta é interessante, porque algumas pessoas lêem lá no livro de Efésios, né, no capítulo de número 3, no versículo 1, 2 e o versículo 9 também fala a respeito desse mistério, mas Paulo, ele estava falando de Cristo revelado. O mistério ali é Cristo revelado, porque a igreja de Efésios, ela conhecia a grandeza de Deus. E Paulo, então, ele revela ali para a igreja de Efésios Cristo revelado. No grego, mistério no grego, é algo revelado. No nosso português, né, é oculto, escondido, é algo que está escondido. Mas Paulo está falando ali da pessoa de Cristo, né, Cristo sendo revelado para a igreja de Efésios. Então, a Bíblia nos diz que Paulo fala de um mistério. Esse mistério é a glória de Deus sendo revelado ali na cidade de Efésios, através da vida de Paulo. Então, Paulo, ele nos ensina ali a grandeza, né, e a glória de Deus sendo revelado no povo ali da igreja de Efésios, porque havia um mito muito grande ali, havia uma deusa que o povo ali adorava, né. Então, Paulo, ele traz essa revelação dizendo que Cristo Jesus era um mistério ali na vida daquele povo. Legal. E, pastor, a gente ouve muito falar por aí a respeito, né, de mistérios, né, de milagres que acontecem nas igrejas, né. Então, na internet, ela está recheada, né, de fatos miraculosos que acontecem e, na igreja atual, a gente tem percebido que esses fenômenos têm diminuído, mas, às vezes, ainda ocorre, né. quais seriam os segredos e os mistérios que existem quando ocorrem, por exemplo, uma cura, uma libertação ou uma pessoa, de repente, é batizada no Espírito Santo, né, porque durante os cultos, muitas vezes, esses fenômenos ocorrem. Então, o que mistério é esse? É, pastor, eu quero dividir a sua pergunta aí em duas etapas, tá. A primeira etapa, como você disse, hoje em dia está sendo difícil de ver esses milagres dentro da igreja. E isso ocorre porque as pessoas não estão tão envolvidas com o Espírito Santo. Hoje em dia se prega muito uma teologia da prosperidade, estão se esquecendo de pregar no reino que Cristo, né, que Jesus, ele veio pregar para nós gentios e para os judeus e gregos, porque o Evangelho está cansando, né, o mundo inteiro. Mas o interessante é que Jesus Cristo, em uma das suas cartas, né, no Evangelho de Marcos, porque Marcos, ele escreve aquilo que Jesus, ele vem ensinar, e Marcos, ele descreve ali, 16, no capítulo 16, no versículo 15, que esses sinais seguirão aqueles que creiam, né. E em meu nome, oraria pelos enfermos, os enfermos seriam curados, em meu nome, orariam em novas línguas, né, que são as línguas estranhas. Um fenômeno que aconteceu no livro de Atos, capítulo 2, né, que ali tem duas linhas de raciocínio, mas nós que conhecemos e lemos a Bíblia, sabemos que ali houve dois mistérios, né, o mistério primeiro das pessoas falarem em línguas, né, atuais da época, né, e línguas estranhas. Mas, esse fenômeno aconteceu porque Jesus, ele queria se revelar. E Jesus, ele nos fala que os sinais seguirão aqueles que creram. Creram em quem? Em seu nome. Então, todo aquele que está em Cristo Jesus, ele tem autoridade pra orar pelo inferno. Caso este que aconteceu muitas vezes aqui na nossa igreja, na Moca, o nosso próprio irmão Wagner, que é membro da nossa igreja, né, ele era um cadeirante, ele sofreu um acidente, né, estava numa cadeira de roda e o Espírito Santo, ele nos pulsionou a ir até ele, né, e eu dando a mão para ele, eu falei, levanta e anda no nome de Jesus. E o nosso irmão Wagner hoje é uma pessoa saudável, está andando. Fenômeno também que aconteceu, um mistério grandioso na nossa igreja, lá no Itaim Paulista. Isso, então, sobre o Itaim Paulista é uma das perguntas que eu queria te perguntar, porque nós estivemos, antes de fazer esse programa, visitando lá a igreja do Itaim Paulista, e lá alguns membros nos confidenciaram que houve um milagre tremendo que aconteceu lá e que o pastor Maurício aqui foi protagonista. tinha uma pessoa que, segundo a gente pôde apurar lá, ela era cega, né, e houve todo um ovelho e essa pessoa voltou a enxergar. Então, conta para nós aqui essa ocorrência e como que você sentiu, né, de fazer determinada coisa naquele momento e aí para que o milagre acontecesse lá na igreja do Itaim? Bom, Edson, esse milagre foi muito bonito porque era uma senhora que era cega, né, ela perdeu a sua visão e entrou dentro da igreja e nós estávamos em cima do púlpito da igreja, né, uma irmã estava pregando uma mensagem e o tema da sua mensagem era meu amigo Jesus. E quando essa mulher entrou dentro da igreja, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele habita naquele que crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. E esse mistério foi muito legal porque o Espírito Santo ele me impulsionou a pegar o óleo, né, da unção e eu enchi a minha mão com esse óleo da unção e passei nos olhos dessa mulher, né, ela estava com óculos escuros e eu passei o óleo nos seus olhos, né, e falei para ela naquele momento que o Espírito Santo estava mandando dizer para ela, né, que o amigo Jesus estava curando ela. E quando eu falei que o amigo Jesus estava curando ela, ela começou a glorificar a Deus, né, de uma forma intensa, dizendo que estava vendo um homem de branco e eu acredito que esse homem de branco que ela estava vendo seria o próprio Jesus, né, e ela começou a enxergar e houve ali um mistério muito grande porque pessoas ao redor da igreja começou a frequentar a igreja e está na igreja até hoje. Então, milagres ainda acontecem, né, para algumas pessoas que estão até nos assistindo pela internet, muitas vezes questionam, né, será que acontece ou não. Então eu quero dizer para vocês amigos aí na internet que milagres acontecem. Jesus, ele ainda, ele é atuante nos dias atuais, né, existe homens de Deus ainda que tem vida com Deus e que faz milagres acontecer. Então esse foi um milagre bacana dentro da Renovo Celeste. Então, a gente está falando aí de pessoas, né, que voltaram a enxergar. Eu tive o privilégio de participar de uma viagem a Israel, o Egito, né, junto com o pastor Maurício, em fevereiro de 2014. Nós estivemos lá, vocês vão ver aí algumas imagens dessa viagem fascinante que nós fizemos lá em Israel. E o interessante é que nós visitamos, né, o tanque de Bethesda, onde ocorreu um desses milagres, né, onde uma pessoa ali foi curada, né, da cegueira por Jesus Cristo. Então eu queria que você contasse, assim, qual foi a sensação que você teve de estar na Terra Santa e de pisar ali nos locais onde Jesus pisou? Edson, pra mim foi espetacular. Pra nós que pregamos a Palavra de Deus, estudamos a Bíblia, estar lá em Israel, no Egito, foi muito especial. Eu tive algumas experiências, né, houve alguns mistérios ali, é gratificante. Quando nós estávamos indo para o Rio Jordão, fazendo um batismo simbólico com os nossos irmãos, ali naquele momento que nós descemos dentro do Rio Jordão, eu tive uma experiência muito grande, houve um mistério muito grande. e nós estávamos dentro da água do Rio, quando de repente nós olhamos, né, a nossa volta tinha muito peixe, né, muito bagre, subiu e colocou a sua cabeça pra fora da água e ficou ali nos observando. Eu pude entender ali que Deus queria passar alguma coisa pra minha vida ministerial, né, pra vida daqueles irmãos que estavam ali conosco. E um momento também que eu tive foi indo para o Monte Sinai. O Monte Sinai, ali eu tive uma experiência muito grande com Deus. Eu, falando de Monte Sinai, a gente tem aqui uma das perguntas, era justamente sobre isso, então já vou até antecipar aqui, a gente vai estar falando a respeito disso. Então nós subimos para o Monte Sinai no dia 24 de fevereiro de 2014, inclusive era até o aniversário, né, e lá nesse Monte Sinai é onde Moisés teve o encontro com Deus. E também o profeta Elias, nesse mesmo monte, né, o Monte Oreb, ou Monte Sinai, ele também teve o encontro com Deus. E aí a gente estava com alguns membros da igreja, né, da comunidade cristã do Novo Celeste, tinha também uma outra caravana junto da nossa com alguns representantes, o pastor Walter Cides, o pastor Roíldo, né, e tinha ali um guia beduíno, né, egípcio, que levou a gente até o Monte Sinai. E eu lembro muito bem que quando a gente estava subindo lá o Monte Sinai, logo ali no sopé, o senhor falou que nós viríamos bolas de fogo, né, viríamos um fenômeno, bola de fogo. E aí a gente começou a subir lá e aconteceu realmente como o senhor tinha falado. Mas antes de eu fazer uma pergunta, que a gente vai querer saber qual a sua percepção a respeito desse fenômeno luminoso, eu vou chamar aí... Produção, por favor, coloca o VT aí. Olá pessoal, nós estamos aqui com o Tasso Fernando Santos Almeida, e ele esteve conosco participando de uma caravana em fevereiro de 2014. Nós subimos, né, o Monte Sinai juntos, né, e ele vai contar pra nós aqui um fenômeno que nós observamos, né, nós estávamos num grupo de seis pessoas, né, pra subir o Monte Sinai e de repente lá em um determinado momento nós vimos um negócio diferente, né. Então Tasso, queria que você contasse aqui pra gente como que aconteceu, como que se desenrolou esse fato, né, e qual foi o fenômeno que nós observamos. Então, estávamos subindo bem o Monte Sinai, né, que é uma caravana que nós fizemos no ano de 2014, recentemente aí, no dia 24 de fevereiro de 2014, subimos o Monte Sinai, bem, eu e mais seis pessoas, que era o pastor José Maurício Talão, nosso irmão Edson Boaventura Júnior, a missionária Maria Lira, o pastor Ruildo Paiva e o pastor Walter Cilis. E isso, começamos a subir, e aí num determinado momento o nosso pastor Maurício falou, vamos fazer uma oração aqui, aí fizemos a oração, e aí ele falou, nessa noite vai cair bola de fogo do céu. E naquele momento ali estranhamos e tal, mas continuamos a subir. E aí só que a missionária Maria Lira, ela estava bem com problema de joelho, e ela parava várias vezes na subida, bem, para descansar. E numa dessas paradas que ela parou para descansar, quando nós observamos e olhamos para o céu, tinha uma bola de fogo, entendeu? Algo assim, sobrenatural. Ela piscava muito assim, entendeu? E todos viram ali naquele momento ali, e todos nós ficamos abismados ali, com aquilo ali. Aí ela parecia que vinha na nossa direção, só que rapidamente sumiu. Aí continuamos a subida, né? Ali comentamos ali sobre aquele fato ali, extraordinário. Aí começamos a subir. Quando nós chegamos num segundo estágio do Monte Sinai, nós vimos novamente. E é tanto bem que o nosso irmão Edson Boaventura Júnior, ele fotografou essa hora que essa bola apareceu novamente. E podemos ver com mais precisão. Só que ela foi muito rápida, e ela foi para detrás do monte, entendeu? Mas aí ele conseguiu fotografar, e conseguimos ver. É algo muito duvidoso, né? Nosso pastor, ele acredita que seja algo espiritual. Mas como nós já pesquisamos e tudo mais, nós acreditamos que não. Que possa ser algo, não espiritual, mas como muitas pessoas falam, o OVNI, né? É algo que todo mundo viu ali na hora ali. E algo espiritual, às vezes, é mais restrito a uma pessoa que está em sintonia com o Espírito Santo, né? E ali naquela hora, todos ali, mesmo que não estavam em sintonia, até o nosso guia e tudo mais, que não era evangélico nada, era muçulmano, ele pôde ver também. Então foi algo sobrenatural que ficou marcado em nossas vidas, né? Ainda bem que o nosso irmão Edson Boaventura Jr. conseguiu fotografar a tempo. Interessante essas imagens, né, pastor? Então, eu queria que você falasse para nós agora, quais são as suas percepções em relação a esse fenômeno que nós todos observamos. Bom, legal Edson, é... Acabei de assistir o vídeo, né, que a produção nos mostrou. Eu tenho uma palavra a dizer. A Bíblia diz que Moisés, ele teve uma grande experiência com Deus no Monte Sinai. Lá em Êxodo capítulo 3, né, a Bíblia diz que Deus se revelou a Moisés no meio de uma sarça ardente, né, que não se consumia, né. Quando nós estávamos subindo, eu juntamente com o irmão Tarso, o alucionário, os pastores que estavam conosco ali, o Senhor, o Espírito Santo, ele colocou no meu coração, né, que nós estávamos vendo esse mistério, esse mistério da bola de fogo. A Bíblia diz que Ezequiel, em uma das suas visões, ele viu uma roda de fogo. Elias também, ali no Monte Carmelo, né, que seria também ali próximo do Monte Sinai, ele orou e bolas de fogo caiu do céu, né. Então, eu tenho certeza que ali é a presença, né, a glória de Deus, a Shekinah de Deus sendo manifesto para as nossas vidas. Há um tempo atrás, nós tivemos uma experiência também muito forte no monte, aqui em São Paulo, né, onde nós estávamos ali orando, e o Senhor, ele apareceu para nós ali, na presença de um anjo, numa bola muito clara, né, e todos os irmãos que estavam conosco ali podem ver, né, aquele mistério. E aquilo veio nos impactar. Então, eu tenho certeza que para mim, né, ali realmente era a glória de Deus, né, era a presença de Deus sendo manifesto ali para alegrar os nossos corações. Interessante, né, pessoal? Então, com relação a isso, cada um, né, tem a sua opinião, né, a respeito desse fenômeno luminoso que foi avistado lá no Monte Sinai. E o que eu posso falar para vocês é que realmente são mistérios de Deus. E eu queria fazer uma outra pergunta agora. Em 2014, nós estivemos em Campos do Jordão. Lembra? Teve um culto da fogueira e tal. Logo depois do culto da fogueira, né, a gente teve ali uma confraternização entre os irmãos e um grupo de quatro pessoas subiram até o monte para orar, né. Estava o Wagner, o senhor, eu, o Léo também, seu filho, né. E nós subimos, na volta, nós vimos também um fenômeno luminoso. era por volta das duas horas e vinte. Eu vou chamar um outro VT aí para a gente ver aí o depoimento do Wagner. Vamos ver essas imagens. Olá, pessoal. Nós estamos aqui diretamente de Campos do Jordão com o Wagner de Felice aqui do meu lado. Ele vai contar para nós um depoimento, né, de um avistamento que ocorreu no dia sete de junho de dois mil e quatorze. A noite, durante a noite, era por volta das duas e vinte da manhã, mais ou menos. Então, Wagner, conta para a gente o que foi visto nessa noite. Bom, boa tarde, Edson. Boa tarde a todos. O que eu tenho a dizer sobre o acontecido desse dia foi que subimos ao monte para orar. estava eu, o pastor Maurício, o seu filho, o Leonardo, o Edson Boaventura. E lá estávamos nos contemplando as estrelas, estávamos vendo a noite e descendo desse monte, chegamos no pé do monte, aí pudemos ver uma luz, vimos uma luz que eu nunca tinha visto na minha vida. Era uma cor diferente ele fazia um zigue-zague que eu nunca tinha visto, uma velocidade e aí voltava e numa velocidade ela sumiu. Então, e o que eu quero deixar claro aqui é que eu nunca vi um objeto desse, eu venho há 30 anos para Campos do Jordão, vim várias vezes, nunca vi isso. Então, pastor Maurício, e com relação a essas imagens, desse depoimento do irmão Wagner, o que seria esse fenômeno luminoso? Edson, é interessante, foi um mistério também muito grande lá em Campos do Jordão, mas nós estávamos orando a Deus, né? E a Bíblia fala que quando nós buscamos ao Senhor pela madrugada, nós encontramos ao Senhor, né? E o Senhor se agrada daquele que busca ele pela madrugada. E nós vimos esse mover pela madrugada, descendo mesmo do monte, né? Podemos ver essa luz forte, né? Essa glória de Deus sendo manifesta ali em cima de nós. Então, é um mistério muito grande, né? Para os irmãos que estudam ufologia, né? Para aqueles que creem, né? e mistérios não revelados, né? Porque ali é um mistério não revelado, mas para mim, tá? Dentro da minha opinião, dentro do meu raciocínio, eu tenho certeza que ali era a presença da glória de Deus, né? Sobre as nossas vidas. Então, eu pude ver novamente, né? Deus, ele se manifestando de uma forma especial para nós que estávamos ali buscando a sua face. Legal, pastor. Então, tem uma curiosidade que muitos dos internautas aí, eles perguntam, né? A respeito do Deus Trino, né? Ou seja, a Santíssima Trindade. Então, eu gostaria que o senhor falasse para nós aí com o conhecimento que você tem bíblico. Explica um pouco a respeito dessa Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pô, legal. Trindade. Em Gênesis, capítulo 1, verso 26, é Deus ali quando ele vai fazer o homem, né? Sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Em João, capítulo 1, diz que o verbo se fez carne, né? E esse verbo é Jesus. Então, Deus Trino, ele se faz presente em nossas vidas, né? Eu tenho uma forma, é muito fácil de explicar a respeito dessa Trindade, né? O homem, ele é formado de corpo, de alma e espírito, né? E nós, sendo a imagem e semelhança de Deus, nós entendemos, então, que Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Jesus, quando ele ressuscita e vai subindo ao céu, né? Antes de ele subir ao céu, ele diz para os seus discípulos, né? Que nós não ficaríamos órfãos, né? E que ele enviaria o Espírito Santo de Deus. Então, a Trindade, ela se forma dessa maneira, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, a grandeza de Deus, ela está dentro de nós, hoje, nos dias atuais, no século XXI, o Deus atuante é o Espírito Santo que está conosco até a consumação do século. Legal. Outra coisa que se pergunta bastante, e esse eu acho que é um dos mistérios assim, mais enigmáticos, é o que se fala a respeito da transfiguração, né? Jesus subiu no Monte Tabor, né? Inclusive, essa passagem, ela é interessante que três evangelistas relataram essa passagem da transfiguração no Monte Tabor. Tem lá em Mateus 17, o capítulo 17, versículo de 1 a 8, tem Marcos também, Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo de 2 a 8, e em Lucas, no capítulo 9, versículo 28 a 36. Então, pastor, explica para nós o que que seriam esses dois homens que apareceram com umas vestes resplandecentes e brancas, né? E que em certo momento eles estavam ali com os rostos deles, as faces iluminadas, e em certo momento apareceu uma nuvem, né? Luminosa que cobriu eles. Então, o que que seria isso? Esses seres eram físicos, eram espirituais? O que que foi esse fenômeno da transfiguração no Monte Tabor? Bom, essa pergunta ela é bem interessante, Edson. Porque nós que estudamos a Bíblia, nós temos uma visão, né? Nós que estamos, temos uma visão desse grande mistério, né? Porque eles têm um grande mistério revelado dentro da Bíblia, né? E muitas pessoas não acham explicação para esse mistério, né? Esse mistério tem várias interpretações. Os judeus, existe uma casta de judeus que creem na reencarnação, né? Então, para alguns judeus, ali, era a reencarnação de Elias, de Moisés, né? Para nós cristãos, revela que Jesus leva os seus discípulos para uma esfera espiritual. Jesus, ele levou Pedro e João para uma esfera espiritual, dentro de um corpo da combustão, né? Incomputível, né? Um corpo que não pode se corromper. Eu creio que Jesus ali, naquele momento, né? Dentro de um corpo corromputível, dentro do corpo da combustão, né? Dentro da glória que Jesus estava ali, ele leva ali, Pedro e João, né? Para contemplar, né? Aqueles dois varões que se apresentam ali. Aqueles dois varões, é... nos revela que é Elias e Moisés, né? E Elias ali será o grande profeta, onde a Bíblia, no livro de Apocalipse, diz, né? Que terão ali dois profetas, né? Falando novamente de Cristo, de Jesus, né? Então, Pedro e João ali, eles estão vivendo um grande mistério no corpo da combustão, né? Então, eu creio que ali Jesus estava entrando dentro da espera espiritual, que é um grande mistério, né? Que nós, cristãos, estamos aguardando esse grande momento, o momento onde Jesus vai vir buscar a sua igreja, né? A igreja que é lavada e remida no seu sangue, né? Onde a igreja será assunta ao céu, né? E nós estaremos ali vivendo este momento como Pedro e João viveu. Seria, então, assim, para exemplificar o mundo espiritual, ou seja, Jesus deu a oportunidade para os discípulos que estavam ali experienciar esse momento espiritual. Seria isso? Viver este momento espiritual e mostrar também para nós que nós teremos também essa oportunidade de ter um corpo, né? Corpo da combustão, corpo incorruptível, né? Para viver a grandeza de Deus, né? Que nós, cristãos, pregamos e acreditamos, né? Na nossa salvação. Ok. Outra pergunta, pastor. A gente viu aí o filme, por exemplo, Indiana Jones, né? da Arca da Aliança, né? Muito se fala, né? No passado, da Arca da Aliança, que era a presença de Deus. Então, vamos assistir aí um pedacinho do filme do Indiana Jones? Põe aí a produção. Então, Então, pastor, a Arca da Aliança Ela era constituída de madeira de acássia e era revestida de ouro E tinha algumas coisas dentro dela E o pessoal lá na antiguidade dizia muito que era a presença de Deus Ela era carregada, inclusive, quando tinha guerras E hoje, nos dias de hoje, o que representa essa Arca da Aliança? E assim, muito se fala a respeito de onde estaria essa Arca da Aliança Porque, segundo a história, ela ficou em Jerusalém Até que os babilônicos invadiram e a partir dali não se sabe o paradeiro Para onde teria ido a Arca? Então, você poderia falar a respeito da gente Onde você acha que poderia estar essa Arca da Aliança? E o que representa a Arca da Aliança para os cristãos de hoje? Edson, eu não posso afirmar para você onde está a Arca da Aliança A Arca da Aliança, no Antigo Testamento Representava, realmente, a presença de Deus Onde Deus se manifestava dentro do tabernáculo Tabernáculo esse que foi construído por Moisés Por aqueles que saíram do Egito Numa revelação que Moisés teve no Monte Sinai Numa visão Porque eu acredito que tudo aquilo que Moisés construiu Foi dentro dessa visão que ele teve Lá no Monte Sinai E essa Arca, ela ficava num lugar santíssimo Santo do Santo E uma vez por ano, o sacerdote iria ali espiar Sangue em cima da tampa que tinha a Arca da Aliança No meio dos dois querubins Pedindo remissão do pecado do povo Mas essa Arca da Aliança Alguns dizem que essa Arca está em Jerusalém Debaixo do templo dos muçulmanos Ali a cúpula dourada, a cúpula de ouro Algumas pessoas dizem que ela está na Arábia Saudita Então não existe uma afirmação da Arca da Aliança Mas a Arca da Aliança Ela tinha três componentes muito importantes Dentro da Arca Que era a vara de anão Que veio florescer Que representa ali a autoridade de Deus O maná que caiu do céu Dentro da Arca Que estava representando Para o povo Que Deus mantinha o povo com o maná E dentro da Arca também tinha os dez mandamentos Mas hoje, nos dias atuais Esta Arca Inclusive nós vimos no deserto Um tabernáculo E vamos colocar algumas imagens Desse tabernáculo E tinha lá dentro O lugar O Santo dos Santos Onde tinha Uma reprodução Dessa Arca Vocês estão vendo as imagens Foi uma experiência Muito interessante Lá no Parque Tímina A Arca da Aliança Ela representa O Espírito Santo em nós Hoje nós podemos dizer Que nós somos Essa Arca Porque a glória de Deus Ela se manifesta Naquele que se tornou Filho de Deus A Bíblia diz que Os filhos de Deus Têm a presença do Espírito Santo Então A Arca de Deus Representa A nossa vida Com a glória de Deus A graça de Deus em nós Interessante Agora nós vamos Para a última pergunta E é uma pergunta interessante Que vai falar Do maior mistério Que consta da Bíblia A gente sabe aí Que o livro de Daniel Consta vários enigmas ali Sonhos O livro de Apocalipse Também tem muitas coisas Que já foram reveladas Mas tem outras coisas Que ainda serão reveladas Então Pastor Maurício Conta para a gente Qual que é o maior mistério bíblico Existe uma passagem Algum livro Que conta alguma coisa na Bíblia Você que é um grande estudioso Da Bíblia Conta para nós Revela esse maior mistério bíblico Boa pergunta Edson Eu quero até falar com Com os amados internautas Você que tem o desejo De conhecer a Bíblia Estudar a Bíblia E ter o conhecimento Da palavra de Deus Existe um versículo No livro de Deuteronômio Capítulo 29 Que é muito interessante E encaixa em tudo isso Que nós estamos conversando aqui Dentro dessa entrevista Deuteronômio 29,29 Diz assim As coisas encobertas Pertencem ao Senhor O nosso Deus Mas as reveladas Pertencem a nós E aos nossos filhos Para sempre Para que sigamos Todas A palavra Desta lei Esta leitura que eu fiz Está dentro da Bíblia De estudo NVI É uma linguagem simples Fácil de se entender Mas este mesmo versículo Ele se fala Da seguinte forma Há mistérios Que pertencem Ao nosso Senhor Deus Mas as reveladas Pertencem a nós Aos nossos filhos Para sempre Para que seguimos todos A palavra desta lei Então há mistérios Que não sou eu Não é O nosso amigo O nosso amado Irmão Edson Ofólogo Edson Boaventura Que pode revelar Somente Deus pode revelar Enigames Né? Coisas que acontecem Sobrenatural Ovens Né? É Só Deus Que pode nos revelar Então eu quero deixar Esse versículo bíblico Para os amados Ainda na internet Né? Para que vocês Possam entender Que há mistério Que só Deus Pertence a Deus Eu agradeço A Deus Pelo privilégio Quero agradecer A Deus Edson Por Por essa oportunidade Por essa entrevista Que Deus possa estar Abençoando a sua vida A vida da sua família De uma forma especial Eu queria Pastor Maurício Que você Desse as últimas palavras Agora E o pessoal Os internautas Que tem interesse Por exemplo De frequentar De repente Ir num culto Né? Ver Esses mistérios Porque acontece Muita coisa Misteriosa Muito poder de Deus Né? Nos cultos Principalmente Na comunidade cristã Renovo Celeste Na Moca No Itaim Então eu queria Que o senhor Deixasse aqui O endereço O horário dos cultos Os dias que acontecem Isso Deixo uma mensagem Aí para os nossos Internautas A respeito Como que ele pode Participar Como que ele pode Buscar mais Para saber mais A respeito De mistérios E também Até para Para cultuar E conhecer um pouco mais Dessa grandiosidade De Deus Bom Para você Que está aqui em São Paulo A nossa igreja Ela está Na zona leste Né? Na rua da Moca 4179 Os nossos cultos São de quartas Sexta e domingo Quarta e sexta-feira Às 20 horas E no domingo Às 19 horas Para os demais irmãos É... Que não é de São Paulo Né? Nós temos a nossa Página no Facebook Tá? É só entrar E colocar Comunidade Cristã Renovo Celeste Vocês vão estar ali Assistindo mensagens Do pastor Maurício Né? Cultos Que acontecem aqui Na nossa igreja Né? No Youtube também Né? No canal do Youtube É... Tem bastante imagem Da nossa igreja Alguns mistérios Que aconteceu Dentro da igreja Então você tem esses Esses meios de comunicação É... Para encontrar a gente Aí Qualquer coisa Qualquer dúvida Pode procurar Presbítero, né? Edson Boaventura É... Maurício Talão Né? E... Continue com a gente Aí... Curta No joinha Se inscreva No nosso canal E é mais um Enigmas e Mistérios Com Edson Boaventura Júnior Júnior E é mais um